Falando do ambiente do Corinthians, o Corinthians viveu uma crise política e nas últimas semanas ficou até marcado por uma carta em papel timbrado que se emitiu contra Rubens Gomes, diretor estatutário do Corinthians. Queria saber se tem alguma atualização da relação de vocês dois, vocês conversaram depois, como que está a relação Rubão com o Conselho do Corinthians? Deixa eu te falar uma coisa, tem algumas coisas que eu preciso esclarecer, é muito boa a sua pergunta. Primeiro assim, papel timbrado, quando o Conselho Deliberativo é atacado por alguém, eu sou obrigado a responder em nome do Conselho. E quando eu responder em nome do Conselho, eu vou sempre responder em papel timbrado. Eu não fui atacado como Romilton Marjun, associado, corintiano, nada disso, eu fui atacado como presidente do Conselho. E naquele ataque, vários conselheiros foram atacados, então meu papel é responder institucionalmente. Quando eu falar institucionalmente em nome do Conselho, eu tenho que fazer em papel timbrado. Não tem outra hipótese, eu não posso escrever em papel branco, porque eu vou estar falando em meu nome pessoal, eu não posso falar em nome pessoal. Eu tenho que falar em nome do Conselho, e faço isso em papel timbrado. Primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, quando o Rubens falou, eu fiquei na dúvida se ele estava falando em nome dele ou em nome do presidente, porque ele é um diretor de um presidente. Eu acho até que o presidente deveria ter vindo a público e responder isso. Vocês deveriam ter questionado o presidente, o Rubens está falando em seu nome ou não. Bom, em terceiro lugar, o Curitas não está vivendo crise política. Eu vou te explicar o que é isso. Crise política é quando você tem uma oposição, uma situação brigando internamente no clube. Não existe isso hoje. Crise institucional é quando o Conselho Deliberativo está brigando com o presidente, com a diretoria. Também não existe hoje. O que o Curitas pode estar vivendo é uma crise administrativa. Aí é briga de diretor com presidente e diretor com diretor. É um problema administrativo que não é mesmo, é do presidente e da diretoria dele. Então não vou me meter mais nisso. O Rubens já ligou para mim, pediu desculpa e as coisas seguem. Aí é um problema deles, não é meu, não é do Conselho Deliberativo esse problema, é do presidente. Ele que tem que resolver. Perfeito, perfeito. Obrigado, valeu. Valeu. E aí E aí E aí